Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Erika Karpuk, hoje é um domingo que a gente tá gravando, né, então eu espero que vocês já tenham acordado, né, esse é um, mais um vídeo da série A Reconexão Através da Experiência Pessoal, que a gente tá fazendo aqui no Instagram e que vai simultaneamente para o IGTV, Facebook e YouTube também. E a ideia dessa série é trazer, fazer um bate-papo, ter um bate-papo com os professores do Troca de Amor Gar, que são professores voluntários desse projeto lindo que acontece no Reconexão Gar, o curso, né, o curso que eu dou de, da cura, olha, eu tô travando hoje, domingo, gente, desculpa, da cura através da reconexão com o seu próprio lar, né, o autoconhecimento através do lar, que a gente consegue usar a casa como uma ferramenta, né, para o nosso despertar e a gente, todos nós temos esse momento de despertar, né, são vários momentos que vão acontecendo ao longo da nossa vida, da nossa jornada, para a gente ter um, nossa, é isso, como é que eu nunca percebi, né, tô aqui nessa infelicidade, é só fazer isso, é só fazer aquilo, ou então chega depois de 20 anos, como eu, tem um monte de situação que eu falo, nossa, olha, ali foi meu despertar, ali eu comecei a mudar, né, a gente tem esses momentos onde a gente se desperta para a verdade, né, a gente sai um pouquinho da ilusão que a gente vive, desse mundo material e se reconecta um pouquinho com a nossa própria vida, né, e se reconectar com a própria vida, é, poxa, não, mas eu tô vivo, eu tô aqui, tô, só que a questão é o quanto você se sente pleno e feliz nessa vida, né, então a gente tá num processo de busca da felicidade, né, e geralmente, e por conta de toda a força que a gente usa, é, dessa máquina que a gente vive, que é a indústria, o consumo, né, o marketing que metralha, que pega as nossas fragilidades e usa em benefício próprio para ganhar mais dinheiro e fazer a gente se escravizar mais, né, nessa indústria louca do consumo, que faz a gente, é, desacreditar, né, e se desconectar com as nossas, a nossa essência, com o que a gente realmente é, né, a gente vai criando cascas, vai criando camadas e cada dia mais a gente fica longe de si mesmo, né, quando a gente vê, a gente percebe que são esses momentos de despertar, se fala, opa, mas eu não gosto disso aqui, eu não quero isso aqui, poxa, isso aqui meus pais faziam, por que eu tô fazendo também, né, por que eu tô sentindo um vazio aqui dentro, se eu tenho tudo, né, se eu conquistei tanta coisa, por que eu ainda continuo infeliz, né, porque tudo que você conquistou, baseado na ilusão e na felicidade condicionada, né, de achar que as coisas estão fora e não dentro, que a felicidade tá fora e não dentro, baseado em coisas que se compram, né, coisas que a gente pode comprar, tudo isso faz a gente, é, se desconectar, né, então, hoje eu chamo uma querida professora, que ela vem com uma aula do Troca de Amor, gente, que é assim, é muito legal, é muito poderosa, vem num momento muito precioso, não só no momento do curso, né, o curso, ela, a gente tem as aulas dos professores, é, relacionados com aquele momento, aquela tarefa que os alunos estão trabalhando, né, então, é, e também neste momento que a gente tá vivendo, que surgem tantas dúvidas do futuro, né, é, a gente precisa muito de planejamento, né, é, eu tenho uma coisa, eu quero chamar aqui a Poliana, que é a nossa convidada maravilhosa, a nossa professora e que é uma profissional, que faz planejamento pessoal e profissional também, mas antes eu queria só, é, citar, citar nada, eu vou chamar a Poliana, a gente cita na hora, né, vamos lá, vamos ver, cadê a Poliana? Aqui, ó, vamos chamar a Poliana. Poliana, bom dia! Olha, hoje até que tá animado esse YouTube, esse Instagram, gente. Oi, Poliana, bom dia! Bom dia pra todos! Tudo bem, minha querida? Tô ótimo! Que bom ter você aqui! Gente, a Poliana, ela tem uma aula, gente, que assim, vem pra, né, pra salvar a vida da gente. Ah, é isso que eu queria comentar antes, porque assim, quando a Poliana surgiu, que eu falo que tudo é presente do universo, gente, as pessoas, elas chegam como um presente no Reconexão, na minha vida e eu sempre falo que a gente procrastina essa palavrinha que eu não gosto de usar, mas eu preciso usar pra exemplificar, né, o que que eu quero dizer, a gente acaba empurrando com a barriga, a gente acaba deixando de fazer as coisas em relação a tudo, não é só nossa casa não, né, porque muita gente reclama, mas não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, em relação a tudo da nossa vida, né, inclusive pessoal, inclusive em relação a cuidados pessoais, quantas pessoas deixam de fazer, né, ter os cuidados pessoais porque não tem tempo, porque não consegue, porque é tanta coisa no dia a dia. Qualquer coisa que você queira tenha como uma meta, ela só vai acontecer se você tiver um planejamento, né, e isso serve pra qualquer coisa, inclusive decoração, né, inclusive pintar uma parede, inclusive arrumar uma gaveta, você tem que ter planejamento. E se o seu processo tá muito difícil, né, se as coisas não foram feitas, a gente não nasceu pra viver no difícil, então se tá muito difícil é porque você tá criando esses obstáculos e essas confusões, por quê? Porque não tem o planejamento. Quando a gente tem o planejamento, as coisas elas fluem melhor, né, agora uma coisa que eu gosto muito de citar é que a gente mesmo se programando e mesmo fazendo as coisas, a gente cria uma meta, né, e essa meta a gente vai trabalhar com amorosidade pra chegar nessa meta. Não quer dizer que essa meta, ela vai ser realizada e concretizada do jeito que a gente quer, né, que é a coisa do controle também. Então, tudo isso aqui, ó, o controle, o planejamento, o fazer com amor, tudo isso é muito importante neste processo de a gente realizar coisas e concretizar coisas, né, e conquistar e dar valor também. E a Poliana, quando ela vem, ela vem num momento que as pessoas estão muito confusas, elas não conseguem se organizar, porque a gente começa a levantar a questão de como as pessoas estão abrindo latas com a mão esquerda nas suas vidas, né, e o quanto a gente dificulta os nossos processos e acaba nos prejudicando, né, Então, a Poliana vem, maravilhosa, botando lá, só no chicotinho, falando, não é assim, gente, não, 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 ó, vocês estão fazendo assim, assim, assado, faz desse jeito que é melhor, né, Então, esse é o seu trabalho, né, Poliana, eu agradeço muito você estar aqui, só queria dar esse feedback do seu trabalho, especificamente, porque geralmente no final da live a gente nunca tem tempo pra falar. Então, hoje você é uma planejadora, como é, qual é o nome? Você dá consultoria de planejamento? Eu acho que eu sou uma facilitadora, sabe? Facilitadora. Pode dizer isso, é, vai deixar a tua vida um pouquinho mais fácil, né, não que aquela coisa seja assim, o fácil é, quer dizer, como que eu vou treinar o meu tempo, agilizar o meu tempo, é isso que seria a questão dentro do planejamento, né, porque nós estamos dentro de casa agora, né, Erika? E dentro de casa nós temos 500 atividades diárias, né, as crianças estão conosco, né, quem tem filhos, os maridos estão dentro de casa, né, marido e mulher tem que, às vezes, no mesmo cômodo trabalhar, né, então, quer dizer, se não houver um planejamento vai virar um caos, aliás, já está um caos, né, pra muitas pessoas, né, essa questão também, Erika, que eu vejo bastante, assim, tudo bem, as aulas estão, as crianças estão através da questão da internet e tudo mais, mas se você não puxar, a criança não vai, ela é muito dispersa, porque a mesma maneira que ela está ali assistindo, ela já está em outra página olhando ou fazendo outra coisa, então, você tem que pegar e disponibilizar essa questão do teu tempo e é através do planejamento, né, como é que você vai organizar tudo isso que nós estamos vivendo atualmente, né, porque antes era fácil, Erika, né, você pegar teu filho e levar pra escola, lá, a escola era responsável pela educação dele, né, aí você tinha 500 atividades pra criança à tarde, ou num outro período contra turno, né, então, você levava pra escola de futebol, pro inglês, pra isso, pra um monte de coisa, agora não, você tá vivendo com a criança 24 horas dentro da tua casa, e como contornar tudo isso? A criança fica confusa, muito confusa, aliás, nós estamos confusos, né, nessa situação toda. Até porque isso não é permanente, né, e isso vai se adaptando, e você tem que se adaptando junto, né, porque daqui a pouco volta um outro tipo de aula, aí volta uma outra rotina, volta, ah, não vai ter aula todos os dias, vai ter aula intercalado, enfim, a gente tem que se adaptar o tempo todo, e se não houver esse planejamento, a gente pira, né, e uma coisa que você fala sempre na aula, é que o planejamento, ele nunca é fixo, né, ele é mutante, ele vai se adaptando, ele precisa se adaptar, né, acho que uma das coisas, acho que o momento que a gente vive é muito forte, porque faz as pessoas saírem da zona de conforto o tempo todo, né, é a hora que a gente acha que, ai, agora eu me organizei, tem que mudar tudo. Doce sonho, doce sonho, né, mas veja, Érica, uma empresa bem sucedida, ela tem um planejamento, nenhuma empresa que tenha sucesso, ela é conduzida através do planejamento, né, então eles fazem planejamento de curto a médio, longo prazo, né, então, por que que nós, nós, seres humanos normais, por que que a gente não planeja, né? Então, se você mora sozinha, algumas pessoas perguntam, mas eu moro sozinha, como é que faz? O teu planejamento, o teu compromisso contigo mesmo, né, quem tá em família, morando com mais pessoas, aquela coisa que eu falei, senta, faz uma reunião, vamos planejar nossas atividades, fica mais fácil quando eu coloco no papel, porque você tem um compromisso, um compromisso com você, com a tua família e com tudo mais, né, como nós não temos respostas ou não podemos dizer como que vai ser o nosso futuro, né, porque tá tudo tão incerto, mas pelo menos você pode controlar o teu dia a dia um pouquinho melhor, né, mas se você... É, então, é planejar e controlar o dia a dia, é o máximo que a gente pode fazer. E olha, ainda assim, esse controle vai por água abaixo, porque mil coisas acontecem, né, o nosso controle é ilusório, mas quando a gente tem uma meta e cria um planejamento pra essa meta, ah, hoje vou faxinar a casa, mesmo estando em home office, mesmo tendo a criança estudando, então você se planeja praquilo e você vai fazer dentro da possibilidade do que a gente tem, né, o universo vai se movimentando e vai indicando pra onde a gente tem que ir. Mas, enfim, você já fez lá seu baldinho, já colocou o desinfetante, já tá com o seu rodo, enfim, você já tem uma estrutura pra aquilo acontecer, né? Se vai fazer direito ou se vai fazer total, é outra coisa, né, Poliana? É, você não precisa ser perfeita, faça. Eu acho que a gente tem que partir assim, eu tenho que fazer, tá? A maneira, a questão do perfeccionismo, que daí algumas pessoas colocam essa questão, né? Ah, eu não faço porque eu não tenho tempo, só faço porque se sair perfeito. Você tá dando uma desculpa pra não fazer, tá? Só arruma desculpa, né? Aquela coisa assim, ah, eu não quero saber de serviço, que nem aquele termo que colocaram, o termo escravocrata, né? Que eu acho terrível usar esse termo, assim, poxa, mas é a tua casa, é o teu lar. Como não gostar? Como não se aprimorar nisso, né? Pode ser que você não faça uma faxina que nem um profissional que viria fazer na tua casa, mas faça, né? Da tua maneira lá, mas você está fazendo lá. Organizando as crianças, organizando, né? E também aquela coisa, né? Controle, né? Às vezes eu deixo de querer ensinar o meu filho a fazer as coisas, porque eu quero ter total controle, né, Érica, em cima do que eles estão fazendo. Então a gente tem que ter visto, beber essa questão, né? Porque às vezes é mais rápido eu pegar e arrumar a cama da criança do que ensinar ela a arrumar a cama, né? É mais rápido eu dobrar as roupas dela do que ensinar ela a dobrar a roupa. Então eu tenho que observar onde que eu estou achando que é mais fácil e deixando de ensinar a criança, né? É, e na verdade esse fácil ele é ilusório, né? É ilusório. Porque em algum momento tu vai te sobrecarregar, né? Essa rotina que a gente tem. E o seu planejamento, a sua consultoria, ela não é só a nível pessoal, é também profissional, né? Mas uma coisa que você fala que eu acho sensacional é que para chegar no profissional tem que passar pelo pessoal. Tem que passar pelo pessoal, porque como que você vai... É aquilo, Érica, se eu faço uma coisa de qualquer jeito, lá no meu profissional eu também vou fazer de qualquer jeito. Isso é certo. A minha gaveta desorganizada, de calcinha, ela vai refletir no meu trabalho, né? Vai refletir no teu trabalho, porque você não consegue. É tipo aquilo lá. Você não consegue ser um ator 100% a 24 horas, né? Sabe? Aquela coisa assim, eu sou uma atriz e estou representando. Uma hora a tua representação cai. Isso é certo. Então, quer dizer, lá eu tento no meu ambiente de trabalho fazer uma coisa que não é costume meu. Um dia a tua fachada vai cair, é certo, né? Então as pessoas não perguntam lá. Ah, eu fui tão boa, tão experta e tudo mais e não me mandaram embora. Por quê? Por que será, né? A questão de você não saber fazer, não ser pelo menos organizada com as suas coisas no ambiente de trabalho, né? E aquela questão, até ontem estava vendo a questão de quantas mil empresas, mais de 60 mil empresas, em questão de um mês, fecharam com essa pandemia. Então se pensa. Então quer dizer, o pequeno, ele abriu o seu negócio em questão de um mês, fechou, tá? E qual é a opção para essas pessoas, Érica? Qual é a opção? Você está trabalhando hoje, remoto, tá? Daqui uns dias o teu patrão vai te chamar para você retornar, tá? E qual vai ser a proposta que você vai dar para o teu patrão? De repente ele vem com uma proposta de te mandar embora. Será que você está, não pode chegar a ter uma proposta plausível para eles? Ó, tudo bem. Você quer me mandar embora, mas eu posso terceirizar esse serviço contigo, né? De repente é uma opção. As pessoas não estão pensando, assim, do que vai acontecer futuramente, né? E você se planejando. É, eu acho que o planejamento é você pegar as rédeas da tua vida, né? Isso. Eu acho que é isso, né? É você ter as rédeas da tua vida. Ter a rédea da minha vida. Porque mesmo que, como eu disse, as metas, elas não sejam realizadas exatamente do jeito que a gente quer, porque elas nunca acontecem do jeito que a gente quer, né? Elas vão acontecendo. Mas se você tiver esse planejamento, elas vão chegando mais próximo do que você planejou, né? Pode não ser o ideal, mas é mais próximo do que você acha que é melhor para você, né? Agora, se você deixa na mão do outro, o outro vai decidir por você, né? Isso. O outro decide. O outro decide, né? E daí a gente entra naquela questão de ser vítima, né, Erika? Do vitimismo, né? Ah, eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima de um governo, eu sou vítima disso, eu sou vítima daquilo, né? Mas na realidade, você é vítima da tua falta de interesse, né? Das tuas próprias escolhas, né? Das tuas próprias escolhas. Das tuas próprias escolhas. Isso. Então, fica aquela questão. O planejamento ajuda, ajuda muito. Quando eu estava terminando minha especialização em planejamento, isso há 10 anos atrás, eu tinha tudo planejado, tá? Ia terminar a especialização... Não, pera, vamos voltar. Antes de você chegar aí, vamos voltar, que eu quero saber como é que você era antes de... das coisas realmente te chacoalharem, porque tem aquele momento que a vida chacoalha a gente, né? Como era, Poliana, antes dessa consciência? Bom, antes de ser essa consciência, eu acho que eu nasci com a essência de planejamento, eu acho, sabe, Érica? Porque quando eu era pequena, eu tinha assim, eu planejava as minhas brincadeiras, eu tinha a minha casinha, o meu pai... Era muito legal, né? Eu tinha a minha casinha, tá? E o meu pai construiu a casinha alta, grandona, enorme, e era eu e meu irmão. Nós temos a diferença de 11 meses, Érica. Então, praticamente gêmeas, né? Do meu lado, a minha casinha era linda, perfeita, toda organizadinha, toda planejadinha, do lado do meu irmão. Meu Deus, era o caos, né? E era a parede meia. Sabe o que é a parede meia, né? O pai construiu só meia parede, do outro lado, eu e do meu irmão. Eu nem olhava, né? Porque aquilo... Sabe? Era o caos, né? Caos mesmo, sabe? Ele era daqueles, assim, que caçava borboleta e colocava dentro de vidro, né? Então, aquilo fedia, né? E eu pegava o sapo, a rã, a cobra, colocava no vidro com formal e lá tava, né? Então, aquilo... Imagine como é que era o lado do meu irmão. E eu acho que eu fui crescendo, assim, Érica, com essa questão, né? De planejar, de organizar e tudo mais. Quando eu fui... A minha primeira profissão, eu fui professora, fiquei muitos anos em sala de aula e eu vi a minha facilidade de terminar tudo rápido, sabe? Porque eu planejava, planejava. Mesmo que naquela época não tinha a computação e tudo mais que tem hoje. Então, a gente tinha que preencher os diários, tudo à mão, tudo. Mas eu tinha um planejamento certinho ali, né? Chegava, corrigia. Chegava no dia tal pra entregar, não tinha estresse. Não tinha a questão de estresse. Enquanto os outros estavam lá, né? Seguia os professores passando mal, parando a noite, né? Tinha a raiva que os outros tinham, sabe? E houve uma época que a gente tinha que preencher bolota. É umas coisas assim, sabe? Que você não entende, né? Como é que existiam umas coisas assim, sabe? Sabe? Eu estudo na época que dava aula com giz, né? O quadro negro, giz, e você tinha alergia e tudo mais. E foi assim, foi rápido, passando os anos, né? Quando o meu marido faleceu, o meu filho mais velho tinha três anos, né? E assim, eu senti um baque muito grande, porque eu tinha todo um planejamento na minha vida, assim, de como que iria conduzir essa vida, né? Eu tinha 31 anos, tinha um filho de três, e de repente, com um acidente, eu perdi o meu marido lá. Érica foi assim, um baque muito grande, né? E eu tinha que agir rápido, agir bem rápido. Eu pensei assim, eu morava muito perto da minha sogra, e eu vi, assim, que eu tinha que sair dali. Tinha que sair dali urgente, sabe? Então, o meu pai me ofereceu, eles tinham um terreno muito grande na cidade, né? E tinha um espaço ali, entre a casa da minha mãe, e tinha um espaço ali para construir o terreno. Para tu ter uma ideia, em questão de três meses, eu construí uma casa. Rápido. Aquela coisa assim, não era uma casa grande, não era uma casa grande, né? Construí, eu contratei um carpinteiro, comprei madeira, tá, 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 construí a minha casa. Lá, eu e o Vitor fomos morar nessa casa, sabe? Era um sonho de casinha, sabe? Quando você constrói uma casinha de boneca, era a minha casinha, sim, sabe? Era 60 metros quadrados, e ali estava tudo perfeito, né? Os anos foram passando, tudo passando. Chegou ali na virada do milênio, sabe? E eu comecei a refletir, né? Érica, poxa, eu estou aqui dando aula, e não estou satisfeita, e eu acho que vou mudar de profissão. E voltei para o banco escolar, né? Fui fazer uma graduação, e fui escolher vender felicidade, né? Que é vender, trabalhar na área de turismo, né? Você vende felicidade, né? Para as pessoas, né? Doce sonho da Poliana. Doce sonho. Então, fui lá, tá? Fui fazer... Foram quatro anos e meio de graduação, depois fui fazer minha especialização, e nessa minha especialização, Érica, eu engravidei, sabe? Estava grávida, como se diz assim, todo o planejamento que eu tinha foi tudo porque era um... Foi água abaixo, né? Era uma gravidez de risco, eu não podia me locomover muito, solteira, não tinha apoio, né? Do pai da criança e tudo mais, e quando o Gustavo... Daí eu planejei, tá? Pensei assim comigo. Tudo bem. Estou agora com a minha especialização, tinha um emprego em outro município, eu disse, vai esperar um pouco, mas depois eu levo o Gustavo e o Vitor, né? O Vitor não é que eu tinha 15 anos. E até aí, pode me cortar. Até aí você não tinha especialização em nada, em planejamento, você nunca tinha estudado isso, era teu. Era meu, né? Eu tinha a questão de planejamento dentro da área de graduação, né? Uma disciplina de graduação lá que tinha planejamento... Quando eu fui fazer especialização, sim, que daí eu me especializei bem fundo em planejamento, né? Minha especialização é em planejamento. Mas até aí, até você ficar grávida, você já tinha feito? Eu não tinha... Não, não. Eu estava fazendo, eu estava terminando, Érica. Quando eu engrandei do Gustavo, eu estava terminando. Você estava saindo com... Você estava saindo com sangue nos olhos, falando, nossa, agora eu vou planejar tudo, né? Eu tinha tudo planejado. Eu tinha tudo planejado. Eu, como eu moro no interior de Santa Catarina, eu já estava com emprego no litoral, onde havia turismo. Eu ia fazer o meu mestrado numa cidade próxima, né? Então, ia levar o Vitor para lá, porque lá ele iria ter universidades. É um centro grande, né? Então, tudo planejado. O Vitor ia terminar o ensino médio lá, ia ter uma universidade próxima, eu ia poder fazer o meu mestrado e tudo mais, né? Doce e luzão, né? Daí eu engravidei, o médico disse que era uma gravidez de risco e tudo mais. Então, tá. Eu pensei, tudo bem. Eu vou, como o Gustavo nasceu, eu vou superar isso e vamos lá, né? Quando o Gustavo nasceu, o Gustavo nasceu com um monte de problemas, né? Ele nasceu com uma síndrome e daí o meu mundo caiu, né? A Erika caiu mesmo, assim, porque eu não sabia nem como alimentar essa criança, sabe? Foi um momento muito difícil, né? Eu tive uma cesárea. Marinha. Sozinha. Eu tinha o meu irmão, naquele dia estava junto comigo, né? O meu pai teve um derrame há um ano antes e a minha mãe estava cuidando do meu pai naquela situação ainda do derrame do pai. Então, eu tinha, assim, o quê? O meu irmão, eu tinha as minhas primas ali que estavam da minha família, né? Mas eu que tinha que conduzir tudo, né? Então, pense você... Eu estava anestesiada e voltei da anestesia e recebi a notícia que o Gustavo nasceu com um problema. Ele tinha a fenda no palato e microtia bilateral. Eu nem sabia que existia isso. Não tinha nem noção. Eu parti do mundo para outro mundo, né? Daí, Erika, a questão ali do meu planejamento se foi, né? Se foi totalmente. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que me conscientizar em fazer com que essa criança sobrevivesse. Aí, o pediatra que me atendeu no hospital, ele não tinha experiência nenhuma. Nenhuma. Ele me mandou para casa com uma criança que tinha uma fenda no palato e ele mandou uma prima dele, ainda bem que ele tinha uma prima dele, que tinha adotado crianças com um problema de lábio leporino e fenda palatina, né? Essa abençoada, a prima do pediatra, era conhecida da família da minha mãe, a família dela era conhecida, ela chegou lá em casa e me deu algumas orientações. Mas ela não tinha pego as crianças nenezinho, assim que nem o Gustavo, né? Aí, passaram os dias e o Gustavo teve uma icterícia muito grande, né? Porque ele não se alimentava, eu tinha que voltar a internar ele lá e ficou muito internado muitos dias no hospital e eu naquele desespero, né? Naquela angústia, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? A única coisa que me vinha mesmo era ela dizer, assim, eu acho que é porque também eu estava, tinha terminado a questão do estudo de planejamento e disse assim, eu tenho que me planejar, eu tenho que me planejar, eu tenho que me planejar e calma, né? Quando eu mudei de pediatra, o outro pediatra disse, eu disse, pera, Poli, eu tenho uma pessoa que eu vou te indicar e ela vai na tua casa e vai te ajudar, né? E era final de ano, Érica, então você pensa, o Gustavo nasceu dia 12 de dezembro, chegou o final de ano, até assim, estava tudo fechado, absolutamente tudo, do dia 25, antes do dia 25 de dezembro até o dia 10 de janeiro, está tudo fechado. E o Gustavo perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso, não conseguia, né? Aí chegou um, quando eu fui na consulta com esse pediatra, ele me passou o nome de uma pessoa e ele disse, eu vou entrar em contato com essa mãe que teve um filho e também tinha o lábio leporino e a fenda palatina, né? Abençoada. A gente sempre aparece uns anjos na vida da gente, né? Ela chegou assim, Érica, com toda boa vontade, o nenê dela, tinha 10 meses, né? O Carlos. E o Gustavo ali, pequenininho, cada vez mais raquíticozinho, né? E ela disse, não, Pô, vamos fazer assim. E ela me ensinou como que fazia pra amamentar a criança, né? Pra dar, né? Porque o médico dizia assim, tem que dar o peito, a criança não tinha nem força pra sugar. E tem que dar o peito, tem que dar o peito, tá, menina? Não tinha força pra sugar, né? E daí chegou essa pessoa abençoada ali, a Silvana. Assim, eu sempre digo, tem um anjo no mundo, né? E aparecem os anjos quando a gente tá precisando. Então, a Silvana veio e me ajudou a amamentar os filhos. Eu tava pegando ajudou a descobrir como alimentar seu filho. Isso. Aí, o que que aconteceu, Érica? Foi passando os dias, eu tinha que procurar especialistas, né? E na minha cidade não tinha especialistas. Os pediatras, eu não entendi o que que acontecia. Daí a Silvana me disse, um pediatra me mandou levar pra Campinas, em São Paulo, né? Que tem um centro grande de reabilitação lá. Daí a Silvana disse, não, eu trato o Carlos em Curitiba. Vamos pra lá, Poliana. Leva ele pra lá. Então, eu primeiro fui em Santa Catarina, fui em Joinville, que é uma cidade maior. Depois, fui a capital de Santa Catarina, Florianópolis, pra ver se tinha algum centro bacana, né? Então, assim, no meu estado, era assim, um município iria tratar a Fenda do Palato e o outro município, a capital, iria tratar a questão da microtia bilateral, né? Pra quem não sabe o que é microtia bilateral, é a má formação das orelhas, né? Então, a criança nasce surda, tá? Então, eu tinha esses dois problemas, né? Aí eu fui, a Silvana me indicou, eu fui, marquei uma consulta lá em Curitiba, né? E lá eu comecei a tratar o Gustavo. Então, no início era assim, eu tinha que ir de 15 em 15 dias pra lá e pra os pediatras e tudo mais e o cirurgião queria fazer a cirurgia do Gustavo, né? Depois que ele pega um certo peso, né? Geralmente eles fazem essa cirurgia depois de 15 meses, 6 meses da criança, mas tinha que pegar peso, né? Então, o que que eu fiz? Eu comprei um... Sabe aqueles caderninhos, Érica, pequenininho? Aquelas cadernitinhas, né? Eu colocava, dia, tá? Eu dava de mamar de 3 em 3 horas pro Gustavo, tá? Então, eu tinha que dar o leite que ele comia muito pouquinho, né? Então, aquilo era regrado de 3 em 3 horas, né? Era madrugada, era 3 horas da madrugada, meia-noite, sabe? Se você me visse, eu era um zumbi andando, né? Porque eu não dormia. Então, aquela coisa assim de você começar... Ali que eu vi como que é uma das piores carências que existe é essa carência do sono, né? Porque eu... Se eu me encostava, eu... Sabe? Eu... Aquela coisa, né? Até pra me dirigir, eu tinha que ter uma percepção muito grande, porque às vezes eu tava... Quando eu vi, eu tava com a roda subindo no meio do fio, sabe? Aquela coisa assim, ué, eu parava. Então, foi muito a questão do planejamento. Eu colocava no papel todas as atividades que o Gustavo fazia, né? Então, ele tava mamando às 3 horas, mamava 60 ml, e ali eu fui e tá lutando, né? E foi progredindo, progredindo, progredindo que o Gustavo começou a pegar peso, começou a mamar mais, né? Então, essa reforçando a questão da musculatura da criança, né? Já comecei a fazer a terapia com o fonoaudióloga, né? Ele era bebezinho, né? Eu levava ele no fonoaudiólogo, ela já fazia a terapia na boquinha, me ensinou como é que fazia, como que eu fazia pro Gustavo escutar, né? Eu colocava o Gustavo grudadinho pra ele ouvir, né? Ele sentia a vibração, né? Porque a criança... A vibração do som, né? Aí eu cheguei, assim, quando o Gustavo tava com seis meses, eu consegui fazer uma tomografia e o médico me disse que não tinha como fazer cirurgia, não tinha como abrir o pavilhão pra abrir o ouvido, né? Nossa, aquilo foi um baque muito grande, foi assim, nossa, sabe? Desmoronou, né? Porque eu achava que eu iria conseguir fazer essa cirurgia e o Gustavo ia poder ouvir, né? Aí ele disse assim, você tem que pôr bem claro, assim, ele disse assim, e ele tava com seis meses, né? Essa criança deveria estar com um aparelho, um aparelho especial, Érica, desses quatro meses, você tem que providenciar. E eu disse, nossa senhora, como é que eu vou providenciar o aparelho? O aparelho era caro, na época era bem caro, assim, eu... As minhas condições financeiras, tudo que eu tinha, eu já tinha gastado, né? E tava bem, bem, bem difícil pra mim, né? E esse anjo abençoado, a Silvana ali, nós fizemos uma campanha pra arrecadar no meu município, pra arrecadar dinheiro pra comprar o aparelhinho do Gustavo, né? Então, fizemos uma associação entre os amigos, fizemos um almoço, a minha família me ajudou, todo mundo ajudou, e com sete meses, o Gustavo não tinha oito meses, e eu fui na... Comprei o aparelho, fui pra Curitiba, pegar o aparelho numa foneodióloga lá, e ela colocou um aparelhinho assim de arquinho, de um lado ele capta o som e do outro lado ele vibra, sabe? Quando o Gustavinho, a coisinha mais amada, ele colocou um aparelhinho e ele escutou a voz da fono, assim, foi fantástico, né? Ele, sabe? Ele fez assim, sabe? E ela tinha uma voz gostosa, maravilhosa, né? Ele olhou, olhou assim, parecia que abriu, abriu o mundo, né? Sabe? pra poder ouvir um pouquinho melhor, né? E essas questões de, quer dizer, houve um planejamento todo em cima disso, né? E foi, foi, foi indo, foi indo, né? O Gustavo teve que passar por cinco cirurgias até hoje, se ele quiser refazer as orelhas, são mais seis, no mínimo, ainda, que ainda nós estamos discutindo, né? Se ele quer, se ele não quer, né? Mas essas outras, essas seis cirurgias que a gente, que ele tem pra fazer é uma questão de correção estética só, né? Então, ele tá muito bem resolvido porque ele já se assumiu, né? Assim, como ele é, né? E que bem, tá bem resolvido, né? Quando ele tinha cinco anos, ele tinha... Esse processo todo que você passou, você tem certeza que se não tivesse um planejamento muito bem feito, que essa sua percepção de planejamento, se ela não acontecesse nesse momento, sua vida tinha virado realmente um caos, mais difícil do que já tava, né? Sim, Érica, veja bem, se eu não tivesse controlado a questão da alimentação do Gustavo, tá? Dentro de um planejamento, ele não teria pego peso, tá? E a cirurgia, quanto mais você deixa a cirurgia pra fechar o palato, existe aquela condição da criança se afogar, engolir, engolir o leite e esse leite ir pro pulmão e causar pneumonia. Então, geralmente a criança que tem fenda palatina, ela tem pneumonia e o Gustavo não teve nenhuma pneumonia. Ele não teve problema e também, como a anatomia é diferente, né? Se a criança não fecha o palato, pode ocorrer, no caso do Gustavo, podia ocorrer que entrasse leite e fosse para o ouvido, né? Como ele tem o ouvido fechado pra onde queria, não? Então, tinha tudo isso, né? que se causasse uma grande infecção. Então, eu tinha todo o cuidado em cima do Gustavo, assim, pra não acontecer isso. E eu não sabia nada. Como que era a parte profissional tua nesse período? Você fez o que com ela? Eu tive que parar, né? Eu parei. Eu parei. Tive que ficar completamente parada, porque eu tive que me dedicar 24 horas pro Gustavo, né? Os primeiros anos de... Você pediu licença? Você pediu licença? Você pediu licença? Não, eu parei mesmo. Eu não estava... Não era funcionária pública ainda, não estava contratada pelo Estado ainda, nem pro município. Depois que o Gustavo pegou quatro aninhos ali, eu pensei, eu vou voltar, vou voltar com a minha parte profissional, né? Eu fiz um concurso, passei, fui trabalhar como agente de turismo no município próximo. Nesse meu trabalhar, eu coloquei o Gustavo em período integral na escola. Então eu fiz todo um planejamento, né? O Vitor já estava na faculdade, lógico que eu tive que conduzir, não era só a questão do Gustavo, eu tinha um adolescente também comigo, né? O Vitor tinha... Quando o Gustavo nasceu, o Vitor tinha 15 anos, estava entrando no primeiro ano do ensino médio, né? Então, como que eu ia conduzir um adolescente e um bebê com um monte de problemas, né? Sabe? Não foi fácil essa fase assim, né? E o Vitor também teria que ir pra pra faculdade, né? Como que eu ia fazer pra conduzir tudo isso, né? Mas aquilo, sabe? Você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, né? Você vai se adaptando, né? Então, eu coloquei o Gustavo... Quando o Gustavo tinha dois aninhos, eu coloquei o Gustavo na escolinha, né? Então ele já ia pra escolinha pra adaptar a questão da sociabilização com outras crianças, né? Quando ele tinha quatro, eu pensei assim, bom, agora eu deixo ele o dia inteiro e vou trabalhar. Então eu deixava, levantava bem cedo, né? Tinha que fazer trinta quilômetros pro município onde eu passei num concurso, né? Pra trabalhar. E deixava o Gustavo o dia inteiro na escola, né? Então passaram-se bons tempos ali, assim, com o Gustavo pequenininho na escola, o Vitor fazendo faculdade e tudo mais, né? Quando o Gustavo chegou naquela fase, Érica, e eu trabalhando dentro de planejamento na minha área, né? De turismo no município, né? Quando o Gustavo chegou na fase ali de alfabetização, eu vi que realmente não ia acontecer, né? Pela dificuldade que ele tinha, os professores também não estão adaptados a ter uma criança que não houve direito em sala de aula, né? Então, eu resolvi sair, sair, pedir licença, né? E voltei a ficar em casa, né? E foi ali que eu comecei a pensar um pouquinho mais, a refletir um pouquinho mais e foi nessa época, mas mesmo um pouquinho antes que eu comecei a seguir você. Ainda quando eu trabalhava no município, nós tínhamos um Natal e nós tínhamos que preparar umas decorações de Natal e não tinha muitos recursos financeiros, sabe? Aí eu ia procurando lá na internet, não sei o que lá, fazia o Natal reciclado com objetos, né? Eu descobri uma moça chamada Érica Kartuk que fez uns enfeitezinhos de Natal com tampinhas. Tampinha. É. Foi muito legal, né? Eu te sigo desde essa época, sabe? Fiquei muito triste com a Érica quando a Érica acabou com o canal e tudo mais, sabe? Aquela coisa, né? Mas... E Érica, assim, sempre o planejamento me ajudou. Sempre. Porque eu sempre coloquei no papel. O que eu vou fazer? Então eu tenho os meus cadernos lá, né? O que eu faço? O que eu não faço, né? E chega no objetivo. O objetivo é muito assim, sabe? O que é o objetivo da gente? Eu queria que você falasse como você esquematiza a sua faxina, né? Que você vê que é uma demanda que existe muito grande das pessoas no Troca de Amor, né? Quando entra nessa questão de cuidar da casa, né? E você nesse processo todo que é assim, né, gente? A vida, ela às vezes dá umas lições pra gente que parecem ser muito grandes, né? Mas às vezes... Às vezes não. Sempre essas lições elas realmente são lições mesmo que difíceis pra você conseguir adaptá-las e traduzi-las pra sua própria rotina em situações mais simples também. Eu imagino que você chegou num ápice da necessidade de um planejamento porque isso dependia da vida do teu filho, né? E hoje você tem uma outra percepção porque assim, você já chegou num ápice, gente. Qual é o maior medo de um pai, de uma mãe, né? É perder um filho. Então assim, ou você faz aquilo acontecer aquilo depende de você, né? Então hoje a faxina da casa, né? Vindo pra essa coisa do dia a dia e que tá exaurindo tantas pessoas, né? A gente recebe isso o tempo todo. O quanto isso cansa, né? Você tem uma outra percepção disso daí. Você resolveu a sua questão, né? Isso é muito interessante. Érica, eu coloco assim a questão diária, né? Uma que serviço nenhum é aquela questão assim, sabe? Vou estudar pra não ter que fazer. Opa, não é bem assim, né? Sabe? O serviço diário, tá? A casa é tua, a responsabilidade é tua. Eu coloco de tudo. O serviço é assim. Você sempre fala também dessa coisa cultural, né? Dessa herança cultural infeliz que é vai estudar pra não ter que fazer isso, pra não ter que cuidar da casa. Né, gente? É isso. Cuidar da casa vira um pejorativo. Vira uma coisa ruim, né? Só que olha só. É muito importante da gente voltar. E assim, todo mundo agora tem que cuidar da sua própria casa. Então, a gente precisa retomar isso e quebrar essas crenças também, né? Esse monte de herança que vem, essa crença limitante que faz a gente achar que aquilo que a gente tem é desmerecido, né? É desmerecido. Essa é uma cultura que vem lá desde 1500, né? Desde a descoberta do Brasil nós estamos recebendo essa cultura, né? Da questão da escravocrata, né? Isso aqui é pra escravo fazer, não é pra... Quer dizer que existia uma virtude no ócio, né? Nossa, naquela lá não faz nada, né? Isso nós trazemos até hoje, pode ver. Você começa a trabalhar, você pensa que você vai se aposentar, viver na praia sem fazer nada. Eu tô se ilusando. Eu tô se ilusando quem faz isso, tá? Sim. Bom, vou falar da questão do planejamento de rotinas diárias, né? Do teu planejamento da tua casa, da... O que que eu faço? Eu tenho um planejamento diário, eu tenho um planejamento quisenal, tá? E um planejamento mensal. Então, tudo separado em itens lá, né? Primeira coisa, né? Todos participam, todos que moram na casa participam, né? Diariamente, cada um, o responsável lá, limpeza, do seu quarto, tá? A organização da sua cama, né? Porque a criança pode organizar a cama, arrumar bem direitinho, né? Criança pode guardar os seus brinquedos, o seu material escolar, tudo mais. Então, essa questão de, né? Guardar. Onde é que é? Essa gaveta é pro caderno, essa gaveta é pra... pra colocar as canetas e tudo mais. Então, essa questão da organização, né? depois a gente tem a alimentação que as pessoas mais reclamam, né, Érica? De ter que fazer todo dia, ter que fazer todo dia. Então, se você é tão ruim em fazer todo dia, né? Pegue, faz uma vez por semana, congela seu lar, dá um jeito de... Dessa questão da... De alimentar, né? Da cozinha. Aham. De organizar a cozinha, né? Mas eu não acho, assim, tão difícil, né? De ter que cozinhar, tá? É um prazer pra mim cozinhar. E é um prazer servir a mesa, organizar a mesa, né? Porque é um momento de comunhão com você mesmo, né? Em todos aqueles que estão ali e abençoando a tua comida, né? A gente tem que sempre pensar... Mesmo sozinho, né? Mesmo sozinho, né? Mesmo sozinho, né? Porque aquela coisa, assim, eu deixo de cozinhar porque eu tenho preguiça, então você tá deixando de você, né? Sabe? Porque o que eu alimento... Nós somos o quê? Nós somos aquilo que nós colocamos pra dentro, né? A minha saúde vai depender daquilo que eu estou ingerindo, né? Então, se você tem a questão de não querer nem cozinhar, tem que pensar onde que tá a tua crença, né? Você vai mais fundo, né? Quando você faz lá o diagnóstico, Erika, que eu coloco lá, o diagnóstico pra, né? Você começa a pensar... Lembra que eu coloco lá? Sem drama, sem vitismismo, né? Seja 100% responsável por você. Quando você começa a fazer esse diagnóstico, você começa a pensar, né? Por que que eu não quero fazer? Porque da onde que tá a minha crença? E até onde... Se tu pode fazer bem, por que que eu não posso fazer? Pra mim, pra minha família. Então, você sabe que aquilo vai te fazer bem. E mesmo assim, você não faz? É porque alguma trava você tem lá atrás. É algum lugar lá escondidinho tem alguma trava, né? Alguma coisa que você carrega, né? Tá, isso. Senta, faz um diagnóstico do que que tem que ser feito, o que que vai facilitar, tá? Aí você vai fazer as suas atividades diárias, tá? Digamos lá, de manhã cedo, levanta, organiza a cama, prepara o café, tá? As crianças vão fazer ok e tudo mais, né? Separa essas questões lá. Vou passar um aspirador na casa, tenho que organizar o lixo. Quem vai fazer a organização do lixo, levar o lixo embora, tirar o lixo dele pra casa? Quem que vai limpar o banheiro hoje, né? Passa o banco. E depois a questão da faxina, né? Um dia faz a faxina, um dia por semana. Então, de segunda a sábado, você separa os dias da faxina e que peça da tua casa você vai fazer. Então, digamos lá, segunda-feira eu organizo as minhas roupas, tá? Então, é o dia de lavar, passar, guardar, sei lá o que você faz com a roupa, né? Na terça-feira você vai lá colocar junto com a tua... Tem a tua atividade diária, né? Você faz a atividade diária e depois vai fazer... Eu vou abrir os comentários aqui que eu acho que vai ter alguma dúvida, tá? Isso. Tá. As faxinas, né, gente? É aquela coisa, né? De cima pra baixo, né? Daqui pra cá. Isso aprende bem em hotelaria, né? Porque a gente aprende a como fazer... Como que se faz, né? De cima pra baixo, daqui pra lá, né? Então, tem toda uma questão de você... Deixar ela mais prática, né? Então, dependendo da logística da tua casa, da maneira que está a tua casa, você vai descobrir como é mais fácil você fazer essa faxina, né? Então, de repente, lá, você tirar o pó do móvel ou limpar um... Aspirar um sofá, alguma coisa, você já está lá com o aspirador, você coloca isso. O dia que você vai limpar o quarto, vai ficar mais fácil também, né? Porque você está com um aparelho ali, né? Se o teu aparelho é grande, né? Então, você já está lá com o seu tapete. Oi? Muita gente me pergunta como é que eu faço, né? Em casa, sozinha. E uma das coisas... Existem uns processos. Quando a gente cria esses processos, acaba... No começo, até você se adaptar, é... Ah, isso você pode fazer assim. Aí você vai organizando e vai lapidando o seu processo, né? Isso. Mas depois que você pega, vira um automático. Então, ele não é tão cansativo. Não. Então, antes de eu faxinar, por exemplo, eu coloco tudo no lugar. Eu organizo a casa como se ela estivesse faxinada e limpa. Então, ela fica... Sabe a decoração bacaninha, bonitinha? É isso que eu faço. Então, eu faço... Venho daqui do escritório, vou fazendo até lá embaixo, deixo tudo bonito. Bonito. Como eu gosto, né? E aí... Aí ponho água nas plantas, organizo tudo. Aí eu venho com o baldinho, venho com o paninho, venho com o... E aí eu vou limpando daqui até lá. Então, assim, são dois processos, mas que eles me facilitam. Porque a hora que eu vou limpar, não tem coisa no chão, não tem que ficar dobrando. Então, assim, você não perde tempo. Você faz aquilo, você vai fazendo. Então, é o que a Poliana falou, você ganha tempo pra fazer coisas pra você, né? Porque senão, como é que faz? O tempo todo você tá... E ainda assim, olha, quando eu começo com a faxina, eu falo, pô, demorei mais do que eu devia. Porque às vezes o trabalho é mais do que você imaginava, né? Mas enfim, pelo menos a gente vai tentando. É, por isso que eu coloco lá a faxina, cada dia uma peça, né? Sabe? A faxina. Porque o serviço diário, você faz todos os dias. Todos os dias você levanta, faz ta, 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 ta. Tirou, passou a vassoura, passou o aspirador na casa, então você tá tudo lá. Que nem você disse, dá uma arrumadinha, né? Em tudo que você tem que fazer diariamente. E depois você vai lá, você sabe que é segunda-feira, você tem que fazer isso, e isso e aquilo. Então você vai passar praquilo. E pronto, ó. Terça-feira, você faz isso, né? Porque eu vejo assim, quando as pessoas dizem assim, ah, eu faxinei a minha casa das sete horas da manhã às sete horas da noite. Doze horas faxinando a casa, tá? No outro dia você tá morto. Vai ficar uma semana sem fazer nada. Não, você fica traumatizado, né? Você fica traumatizado. Fica. E se você fazer esse processo de um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, Érica, vai ficar muito mais fácil, né? Aí você sabe lá que você tem... Hoje a gente tem... Então a questão de compras que as pessoas têm, né? Compram no mercado, que tem que limpar tudo, estão recolhendo e tudo isso. Eu, esses dias, pensei assim, fui comprar água, né? E comprei vários galões. Deixei dentro do carro. Os galões, quando eu preciso, vou lá no carro, tipo, sabe? Me facilita, né? Eu fiz um pouco de depósito de água. Tudo bem, né? Porque eu não tenho depósito lá fora. Então o carro virou depósito, né? Moro em apartamento, então não tem depósito. E eu acho que cada um pode adaptar muito bem. Não é que tudo que vem do mercado tem que ser esterilizado naquele instante, naquela hora. Você pode achar um lugar para colocar, que não seja dentro da tua casa, né? Ou depósito, alguma coisa. E deixa lá. Quando te sobrar o tempinho, você vai lá e faz. Então, facilita a tua vida, né? Por isso que é importante a questão do planejamento, né? De você pegar o papel, escrever, ter um compromisso com você, ter um compromisso com a família, né? Ter um respeito, principalmente a questão de respeito com os demais membros da família, né? Aquela história. Agora eu vou ser minimalista, eu pego tudo que o meu marido tem, tudo que meus filhos têm, jogo fora, tá? E todo mundo fica desesperado em casa, né? Olha a questão. Você começa a apontar, né? Você não é minimalista, você tá errado. Não tá errado, né? Isso, aham. Mas o pior, Érica, que às vezes a pessoa nem não tá na essência dela, ela tem que ver o que é a essência dela, né? Não tá na essência dela, daí o que ela faz? Ela vai comprar. Ela jogou tudo fora. Daí ela vai, ela sente aquela falta, ela sai pra comprar, né? Sai pra preencher o buraco, né? E se ela tivesse sentado, feito um planejamento da sua organização, né? E disse assim, ó, tem que planejar tudo? Eu recomendo planejar tudo. Planeja a tua organização, tá? Eu vou organizar o meu roupeiro. Então, eu vou planejar o que eu quero, como que é a minha essência, tá? Eu gosto disso, não gosto daquilo? Eu tenho que pensar. É aquilo que, de repente, você vai lá, você abre uma... Ah, mesma coisa. Você falou na aula essa semana, eu achei demais. Planejamento não é organização. Não. Então, você planejar é você realmente colocar no papel algo que realmente é a sua essência. A organização, gente, quem só se organiza sem ter esse direcionamento, essa base do planejamento, o que que acontece? A bagunça volta. Volta. Ela volta. Porque aquilo não tá claro pra você. Né? A gente se perde nas nossas próprias ideias. Então, o planejamento faz com que você tenha certeza daquilo que você quer permanente, ou pelo menos por um período, né? Que aquilo realmente faz parte da tua vida. A organização, por isso, muita gente fala, vem reclamar. Poxa, mas eu organizo tudo daqui uma semana, daqui um mês, tá tudo desorganizado de novo, né? Porque é isso, é a falta do planejamento. E essa coisa que você falou também essa semana da aula, que é, você vai colocar na cozinha, vai arrumar os utensílios? Gente, setoriza. Isso eu aprendi na arquitetura comercial. Faz setorização. Setoriza a tua vida. Setoriza os seus armários, as suas gavetas. Setoriza. E pensa na logística, no funcionamento, porque quando a gente vai fazer uma loja comercial, a gente tem que planejar, a gente tem que projetar pensando no visual merchandising, na parte do estímulo ao consumo, né? Você tá planejando uma loja, você tá pensando em como aquele consumidor vai utilizar, vai usar aquilo, né? Para comprar. Então, vocês podem observar que tudo, gente, tudo numa loja é posicionado de uma forma muito certeira para estimular você a comprar. Então, e eu falo isso porque eu fiz muita loja comercial. E aí, você entra, por exemplo, que nem no corredor, você vai lá nas lojas grandes, o corredor do caixa é um corredor cheio de coisas fofas. que mesmo que você não precise, você prateleira, tá ali na mão. Então, são coisas que você não iria numa prateleira comprar, mas tá ali, né? Então, só para vocês entenderem que, por exemplo, desse projeto comercial, da experiência que eu tive em projeto comercial, eu comecei a setorizar a parte prática da casa, né? Eu comecei a fazer projetos, setores, pensando na setorização e a parte prática. Então, assim, não adianta você colocar embaixo da pia coisas que você, poxa, a pia é um lugar que você usa muito, que é fácil acesso. Então, coloque coisas ali que você usa bastante. Não vai colocar coisas que você nem, nunca usa. Aí, você coloca uma coisa que você usa tanto lá em cima do armário que você tem que pegar uma banqueta que você cai coisa da frente. Quer dizer, você tá prejudicando a sua própria rotina ali. Você tá perdendo um tempo, você tá ficando irritado. né? Então, o planejamento que a gente tem que fazer é geral, né? Só que é isso, gente. Ou a gente se conscientiza que tem que fazer em cada área da nossa vida, ou sempre vai ter uma lacuna, né? Sempre vai ficar uma falha e sempre você vai estar sofrendo em algum ponto da tua vida. Érica, essa questão da cozinha e ela se facilitar, tá? Tu tem uma ideia. Eu tinha uma cozinha enorme na minha casa, na minha outra casa, tá? Mas a disposição dela não era... Não sei o que que tinha, sabe? Que não me facilitava. E hoje eu tenho uma cozinha bem pequenininha e eu me viro tranquilo porque eu diminuí a quantidade de coisas que tem dentro dos armários e setorizei bem, sabe? Os armários são altos. Se os armários são altos, coloca as coisas. Em vez de você colocar na horizontal, coloca as coisas na vertical. Eu tenho formas. Coloca as formas na... Sabe? Porque daí você vai pegar aquele espaço. É questão de você observar, né? E quando você coloca o teu projeto lá, vamos fazer o projeto, né? Pra casa, né? Que tu coloca no reconexão. O meu projeto foi o quê? Fazia umas divisórias pra que essas formas não caíssem, sabe? Tu vivia lá, sabe? Facilita muito a vida, né? Facilita muito a vida. Facilita. Existe uma logística... A Zoe falou assim... Ela falou que se tem o marido do dinheiro... Se tem o dinheiro que vem do marido ou de algum outro lugar, beleza. Agora, quando se trabalha em home office com uma filha com necessidades especiais, casa, comida, não tem como. Desculpa, Zoe. Mas eu vou pedir pra você assistir essa live desde o início. Pra você entender qual que é a história da Poliana, né? A minha história vocês conhecem um pouquinho. Mas muita gente também acha que é a estética, é a casa perfeita, é a... Nossa, a Erika deve ficar coçando arrumando a casa o dia inteiro. Gente, a vida não é fácil pra ninguém. Eu entendo que ter um filho com necessidades especiais deve ser muito mais difícil, né? Muito mais... Você tem que se dedicar muito mais. Mas a Poliana, ela tem uma história, ela veio justamente contar essa história pra vocês, que é possível passar por esses terrengues, essas dificuldades do dia a dia, né? E o que a gente tá fazendo aqui é justamente isso, trazer um novo olhar pra tua vida, que você acha que não tem outra opção, você acha que não tem, né? Mas tem, mas tem, porque outras pessoas passaram por situações parecidas dentro das suas realidades e a gente consegue ter esses despertares, sabe? De falar, poxa, se eu fizer isso, então a minha vida vai melhorar? Vai melhorar. Então eu vou tentar. Se a Poliana conseguiu com um filho também com deficiência, né? Também sozinha, ela não tinha marido não, ela não tinha ninguém ali bancando, né? Então assim, o que ela não teve que se desdobrar, né? Energeticamente, fisicamente, emocionalmente, todo mundo tem uma situação, sabe? Então assim, não pensa que a situação difícil que você se encontra hoje não pode melhorar, não pode ser simplificada, que é o que a Poliana tá falando. No Troca de Amor a gente tem o meu projeto lugar, né? Que tem que fazer um projeto com planejamento. E a Poliana tá falando justamente isso. Às vezes, pensa, uma separação de bandeja, toda vez que você vai pegar a sua panela, aquelas bandejas caem e você fica irritado, você fala, que saco, podia, isso aqui não era pra ser assim, eu podia ter um armário diferente, essas bandejas podiam estar. Só que o dia a dia o que a gente faz? Vai deixando, vai empurrando com a barriga. E aí, às vezes, uma divisória resolve um problema, uma situação simples, uma ação simples tua, pode mudar a sua vida, sabe? Pode te dar dez minutos a mais no seu dia pra você fazer outras coisas. Então, é isso, minha querida. Zoe e todas as pessoas que estão em algum momento de crise, de cansaço e principalmente as mulheres, eu sei que é muito difícil, né, a gente ter cuidado de uma casa sozinhos, de cuidar dos filhos sozinhos, de, sabe, ainda manter padrão de alimentação, manter o cuidado com a parte psicológica das crianças nesse período, a escola, sabe? Não é fácil, né, mas é muito cansativo, a gente às vezes tem insônia, às vezes dorme demais, às vezes não quer nem acordar, né, é tanto processo que a gente passa, né, e além de tudo a gente ainda tem que ser guerreira, mulher, empoderada, eu falo que isso é uma balela, a gente não tem nada de empoderamento, tem que ser só eu, sabe, assim, eu quero ser eu, saudável, né? Desculpa, Poliana, eu acabei respondendo aqui para a Zona, que eu achei importante. Eu só queria colocar. Você vai ter que finalizar, meu amor, a gente tem 20 segundos, ó, pode finalizar. Obrigada, Erika, obrigada por tudo, né, as pessoas, todos que estão aqui, né? Sim. Ai, gente, vai no, a Poliana da consultoria, vai lá no Instagram dela.